E o que vem por aí? O que a gente pode esperar, né, de Pablo, no ano que vem? Olha, gente, vou estar… Conta dos seus novos projetos. Vou estar protagonizando a nova novela das nove. Bafo! Ai, que tudo! É, o nome da novela chama Emoção Total. É, e aí? É, Valsi. Valsi? Ele me chamou assim, eu falei assim, olha Valsi, eu não sei se eu vou estar podendo. Mas eu posso abrir uma brecha, né. E aí, você sempre teve essa vontade de atuar? Menina, não sei. Pô, Giovana, a gente tá mantendo aqui a parada, aí você tá rindo. Vocês nem falaram, tipo, a frase fora de contexto. Eu tô achando vocês duas loucas aqui, tipo, realmente acreditando no que vocês estão falando. Você atuaria? Você gostar? Atriz, né, mesmo. Eu atuaria assim, um dia só. Eu tenho muito respeito pela profissão de atriz, porque tem que estudar, tem que se preparar pra fazer o rolê. Não é chegar ali, ah, eu vou atuar. Não é assim, gente. Eu acho que todo trabalho precisa de um estudo, de um preparo. Eu já participei de algumas novelas, mas sempre sendo eu. Então é muito fácil ser eu, tipo, chegar. Sendo a Bábola, é. É. Já participei de filmes também, eu acho muito legal. Tipo, poder se ver ali, interpretando com pessoas que são personagens, né. Sim. É louco. Mas assim, fazer uma novela inteira, acho que não faria, não. Mas eu acho que você já tem um pouco do gostinho também, da atuação, nos seus clipes, né. Total. Ah, é verdade, né. Porque ali é tua mesmo, né. Como é que você pensa nos clipes, assim? Ai, eu amo. Olha, teve um que eu dirigi, que foi em Amasofre e Chora, que eu sou a noiva. Então eu escrevi o roteiro todinho ali. E pensando nessa história, em como eu ia entregar essa noiva que trai o boy. Ai, choro depois. Ai, tive até que beijar o menino. E aí, você escolhe o casting, né. Ai, que legal, beijado. Ai, me dá aqui os composites, deixa eu ver. Mas foi mesmo. Composite mais, é tudo agora por Instagram. Deixa eu ver aqui quais são as opções. Ai, um amigo meu do Rio Max foi meu noivo. E daí eu chamei um outro modelo pra fazer o meu amante. E como foi esse beijo? Foi técnico? Muito engraçado. Não, eu falei pra ele, não, tu pode enfiar a língua, pode enfiar tudo. Vamos aproveitar, né. E ele realmente enfiou tudo. Tudo. Ai, foi delícia. Eu amo gravar a clipe, assim, que tem história, que tem coisa. Porque eu me solto, aí tem a música. Ai, é uma delícia. Mas é diferente de novela, que você tem que seguir um script de um roteiro. E muito mais rápido também, né. O negócio é o tempo da música. Lógico que demora alguns dias pra gravar, mas é uma historinha começo, meio e fim. Sim, ali eu não tenho o que esperar de uma outra pessoa, algo pra eu poder interagir, entendeu? Mas você fica ansiosa quando lança, pra tipo, os números subirem. Porque hoje em dia, a gente tá na era de números, né. Tudo é número. Tudo é número, tudo é visualização, tudo é engajamento também. A gente tem que estar em todas as redes sociais. Tem que lançar uma música que tenha dancinha. Cara, essas trends, gente. Eu quero matar vocês. É porque eu nem tento fazer, na verdade, né. Mas a galera jovem até consegue, mas não é fácil, né. Não, nossa. Não se manter ali, né. Não, e eu acho que nem é saudável também. Eu acho que… Eu acho, não, eu tenho certeza. Que a vida, ela é cíclica. E quando a gente foca só nos números, só na visualização. Só no que é, no palpável, no rápido. Eu acho que você acaba se distanciando da sua verdadeira essência. Óbvio que engajar é delicioso. Claro que todo mundo quer lançar uma coisa que mais gente… Que alcance mais gente, né. Óbvio, é pra isso que a gente trabalha. Mas quando isso começa a afetar a sua saúde mental, tem alguma coisa errada, sabe? Por exemplo, se você tá compondo. Você pensa já em algo que vai viralizar? Não. Numa batida que vai dar pra fazer a cabecinha, sei lá, da dancinha? Não, não. Não, porque eu gosto de falar do que eu vivo, do que eu sinto. E do que eu gosto, falando de produção musical. No ponto de produção musical, eu gosto de botar ali o que eu gosto de ouvir. Porque eu que vou subir no palco, eu que vou apresentar esse show várias e várias vezes. Então tem que ser bom pra mim, assim, como tem que ser bom pros meus fãs também. Mas aqui também tem que estar saudável. E eu tenho que lembrar também que eu sou um artista. E pra além do artista, também eu sou um ser humano, entendeu? Que eu também falho às vezes e tá tudo bem, gente. Tá tudo ótimo. Eu acho que quando você falha, você tem uma oportunidade de melhorar naquilo que você falhou. E de prosseguir. O importante é sempre seguir e não desistir nunca. Agora, se vai visualizar, ter muitas visualizações ou se vai ter menos visualizações. O importante é que você deixe sua cabeça no travesseiro e esteja feliz com o trabalho que você fez. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem, estou te esperando para revelar esse segredo.